Serviço de Neurocirurgia da Santa Casa de Maceió retira lesão cerebral com paciente acordado. Técnica realizada pela primeira vez em Alagoas permite o monitoramento das funções motoras e da fala. Nós vamos realizar uma criotomia, que é uma retirada do osso para fazer a ressecção de uma lesão com paciente acordado. Esse paciente tem uma lesão que está localizada bem próxima à área da fala e ele não teve comprometimento da fala. Então, nesses casos, é indicado que a gente faça a cirurgia acordada para que durante o procedimento a gente consiga testar a fala dele. A ideia é justamente que ele tenha menos complicações. Uma vez que a gente fizesse isso dormindo, a gente não conseguia fazer esse teste. Então, só o benefício de manter a função da fala do paciente, eu acho que já é mais do que válido.